Maurício, para que todo mundo fique na mesma página, vamos começar explicando o que é o OpenStack. Ok. O OpenStack surgiu em 2010, uma iniciativa da NASA junto com a Hackspace para fornecer uma plataforma aberta, baseada em open source, para endereçar necessidades computacionais, de rede e de armazenamento. Em 2012, finalmente formou-se o OpenStack Foundation, juntando, hoje em dia, já são 400 empresas, para a gente conseguir ter padrões abertos para você implementar de novo uma implementação de infraestrutura como serviço, Cloud Computing, baseado em open source e padrões abertos. E como a adoção do OpenStack pode impulsionar uma maior adoção da computação na nuvem? Um dos grandes medos da adoção de nuvem é a parte de lock-in, você ficar preso a um determinado fabricante. O OpenStack veio endereçar exatamente esse ponto. Você, juntando todas as empresas, você consegue evitar que uma delas acabe prendendo o cliente final. O OpenStack, então, ele dá uma liberdade para você estar utilizando a nuvem sem ficar presos a padrões, porque são todos baseados em padrão aberto. Isso está tirando um monte de entraves que a gente estava vendo no mercado de adoção de nuvem e, efetivamente, o OpenStack na versão atual, que é a versão 5 que a gente está colocando, baseado na versão Icehouse do OpenStack, a gente considera já uma versão bastante madura. Então, dois pontos que estavam sendo colocados, que é a maturidade da tecnologia, que agora é endereçada com a versão atual, e a abertura total de padrões, é algo realmente que a gente vê impulsionar muito a parte de adoção de Cloud Computing. E como está isso no Brasil? As empresas usuárias já fizeram pedido, já estão usando, ou ainda há um longo caminho pela frente? O caminho não é longo, tá? Existe grande interesse atualmente aqui no Brasil, muitas empresas estão se interessando e estudando. A adoção ainda não é grande, tá? Todo mundo ainda no modelo de estudar qual é a melhor solução. OpenStack, sem dúvida nenhuma, é uma das que estão sendo mais estudadas, mas com intenção de ser adotadas. Então, efetivamente, a gente vê o OpenStack como um padrão, ainda mais com as últimas empresas que entraram dentro do OpenStack, tá? Começaram com algumas dezenas de empresas, como comentei já, agora a gente está com mais de 400 empresas fazendo parte, a gente não vê praticamente nenhuma empresa de TI de médio ou grande porte fora dessa iniciativa do OpenStack Foundation. Então, efetivamente, vai ser o padrão de Cloud, e a gente vê uma adoção realmente muito grande. O interesse é grande no Brasil. E por que você acha que houve essa maior, essa entrada das empresas fornecedoras dentro do OpenStack Foundation? E como, foi pela questão da interoperabilidade? Sem dúvida nenhuma, tá? Ninguém quer ficar fora aí desse padrão de Cloud que o OpenStack está se tornando, tá? Todas as empresas têm interesse ou de fazer parte do fornecimento da nuvem em si, ou no mínimo fazer parte que seus equipamentos ou softwares sejam compatíveis com essa plataforma de nuvem chamada OpenStack. O OpenStack vai ser o tema principal do Red Hat Forum, que acontece no dia 25 de setembro? Vai ser um dos temas principais, tá? A gente vai falar também muito sobre Midware, que são componentes que agilizam você colocar da sua ideia até um aplicativo que causa um diferencial para a tua empresa, até o lançamento novo do Hell 7, Red Hat Enterprise Linux 7, e toda a parte de infraestrutura de Cloud. Podemos dividir como essas três principais iniciativas. E aí